É os hackers do FL Marca pra nós se ver, pode ser pra fevereiro Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem jeito que eu me amargo de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Sequência de vapor, vapor de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Sequência de vapor, vapor de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Sequência de vapor, vapor de quatro Marca pra nós se ver, pode ser pra fevereiro Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem jeito que eu me amargo de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Sequência de vapor, vapor de quatro É os hackers do FL Marca pra nós se ver, pode ser pra fevereiro Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem jeito que eu me amargo de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Sequência de vapor, vapor de quatro Eu jogo rabo de 4 Eu jogo rabo sequência de toma, toma sequência de vá pro papo Eu jogo rabo sequência de toma, toma sequência de vá pro papo Marca pra nós se ver, pode ser preferido Hoje eu quero você, vem me sentir de fazer Do teu jeito que eu me amarro de 4 Eu jogo rabo sequência de toma, toma sequência de vá pro papo Eu jogo rabo sequência de toma, toma sequência de vá pro papo